Fala aí rapaziada do nosso canal Total Plus 99 trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e logo cedo aí trazendo as notícias do São Paulo de hoje as informações do tricolor e já trazendo também um bom dia para você bom dia para você que tá acordando cedo bom dia você que vai sair para trabalhar e já iremos trazer aqui o bom dia especial de hoje pessoal vamos aí para o bom dia especial e já fixado aqui em primeiro lugar que foi o comentário que eu gostei mais né sou Emerson vivo na Escócia obrigado por me deixar sempre bem informado sobre o nosso tricolor tamo junto olha aí que beleza pessoal rapaz lá da Escócia acompanhando a gente forte abraço aí para o Emerson rock bom dia vamos que vamos nosso São Paulo o grande tricolor aqui de Goiânia vamos para cima do Palmeiras Eduardo Edu bom dia meu fera que é Nil da Bahia trancoso domingo vamos levantar a primeira taça forte abraço aí para o Nil Ronaldo bom dia guerreiro um forte abraço para você manda um abraço para Ronaldo Ferreira e família de Branquinha Alagoas forte abraço aí Ronaldo Ferreira e toda a família aí de Alagoas Alagoas bom dia Ademir de Itaquera São Paulo Zona Leste olha aí o nosso amigo de Itaquera e quebramos o tabu lá em Itaquera tá aqui ó Emerson de Capela do Alto São Paulo forte abraço bom dia aqui o Antônio Francisco direto do Pará olha aí ó Pará bem longe aqui em forte abraço aí para todos do Pará Mau Mau games bom dia fala fala bebês aqui é Mau Mau games da capital de Sampa só vamos para cima da porcada no Domingão belo trabalho que você faz na moral você é bravo é isso aí forte abraço Mau Mau tamo junto David bom dia de Bragança Paulista forte abraço aí José bom dia senhor e digamos que o São Paulo vença o Palmeiras no domingo aí vamos para onde vai todo esse protagonismo do Abel é observação acho ele um ótimo treinador e o Carpini tá tá indo aí né para sua primeira final no São Paulo aí time grande né o Carpini conquista esse primeiro título me escrevi por causa do Maravilha é bom então vou colocar o Maravilha direto aí ver se a gente ganha mais inscrito Poxa pessoal você que tá aqui no nosso nosso canal aí você que tá assistindo esse vídeo e não é inscrito aí faz igual nosso amigo lá São Paulo Futebol Clube 3097 se inscreve aqui todos os dias temos vídeos pela manhã tarde noite Marcelo bom dia tem mais bom dia aqui tem mais bom dia deixa eu ver todo mundo reino do dinheiro né Bom dia Isaías Elia de Menezes Itaim Paulista de São Paulo todo mundo reino de do dinheiro que eu postei o vídeo do de dinheiro ontem ontem né o dinheiro todo mundo franco de Deus o calcinho na fazenda se você vê aqui tô de gay então vou chamando de bem de gay a zoação e para cima do dinheiro aí só dá comentário do dinheiro a pessoal se eu ficar lendo o pessoal já reclama deixa eu ver aqui ó aqui ó aquilo que o tem que ver quanto tempo já tem de vídeo quanto tempo já tem de vídeo e já temos aqui ó Cadê já temos aqui 33 minutos e 30 de vídeo seu fixe eu coloco eu falar o comentário do direito vai ter mais de cinco minutos pessoal então só Deus bom dia só então você que quer ter o seu bom dia especial de amanhã deixa o seu nome aí no comentário se inscreva no canal também pessoal se inscreve no canal deixa o seu nome sua cidade no comentário e deixa também o seu comentário e amanhã no vídeo de sábado pela manhã estaremos trazendo o bom dia especial vamos aí para o vídeo de hoje e daqui a pouco nós estaremos de volta é da semana na coletiva nas escolhas na escalação no banco de reservas deu a pista do time do time titular que ele deve colocar em campo o que não quer dizer é que a gente vai sabendo os 11 vai saber exatamente se o Palmeiras jogar com linha de 3 linha de 4 time dele é bem versátil nesse aspecto e como a gente discutir aqui no pós Corinthians de São Paulo muita gente no São Paulo da comissão técnica inclusive tabu à parte vitória maravilhosa parte etc e tal entende que aquilo não funcionou muito bem pensando num adversário muito mais estruturado e forte como o Palmeiras então eu acho até por conta dessa situação do Carpini ser mais hoje claro imprevisível você não sabe eles eles calou quatro times diferentes na temporada também por necessidade eu acho que o São Paulo não vai do mesmo jeito que jogou contra o Corinthians a escalação do começo ao fim o São Paulo tem aí que o Abel tem razão o São Paulo tem um dia mais de treino né o São Paulo tá treinando nesse momento depois de ter folgado na quarta-feira eles vão ter dois treinos de fato o de quinta e o de sexta para talvez pensar numa possibilidade verdade e é aquilo é tirão sempre fala sobre isso para o Carpini dar uma cartada na escalação para surpreender o Palmeiras pode ter duas consequências né ele se se tudo der certo catapultado ali aí o cara surpreendeu o Abel ou ele como é que você vai mudar o time ou porque que você vai mudar o time que quebrou o tabu contra o Corinthians e mudar o time que quebrou o tabu contra o Corinthians significa barrar talvez alguns jogadores grandões isso é muito desafiador para o Carpini porque acho que taticamente faz sentido a mudança mas em termos de administração de grupo pensar no que o torcedor vai falar e tal tudo isso tá em jogo num primeiro jogo decisivo na carreira do Carpini né é então queria botar o massa e amarilha aqui é de fato né você vai lá e quebra o tabu com o time e tal a gente fala o Luciano Lucas e Caleri acho que a gente vai dar uma mexida aqui vamos colocar o Juan e não sei quem tá no campo imagina não é não o Juan tô chutando mas vou colocar sei lá quem mas o Luiz Gustavo enfim mas você entende que não é não é uma conversa assim não é conversa do Abel com o Vanderlan mas talvez seja conversa do Muricy por isso que a gente desde o começo tá dizendo que ele precisa de uma ajuda não uma ajuda não Bedel não é isso assim como o Carpini conhece mais o Abel o Muricy também conhece mais o Abel e conhece mais o que o Palmeiras como é que foi o São Paulo nesses últimos anos todos que fez frente ao Palmeiras com vários técnicos diferentes em que o Municy estava lá com a Crespo com o Rogério com o Dorival e tal é uma ajuda que ele pode usar e eu acho que nesse caso ele tem esse essa capa de capa do Harry Potter sabe vou mudar porque ó a gente jogou assim ali ele tem outros argumentos eu antes de ganhar o do clássico do Corinthians falei acho que esse time para jogar em Itaquera contra um time que tá fragilizado é válido e não é faceirinho não tenho tanta certeza se por um jogo único final única contra um time tão contundente tão experiente em finais desse jeito é o melhor escalação eu entendo que de fato é difícil aí se não jogou com o time ganhou do Corinthians aí a gente vai falar ai mas mudou o time foi professor Pardal eu não é diferente de de tratá-lo como São Paulo ele sabe que é mudar tudo para uma final se ele fizer uma adaptação ao modelo aí é diferente é que assim né a gente falando e loucubrando adaptação modelo na verdade tem um jogador é um só é um jogador mas seria de novo ele o Lucas Luciano Luciano e aí é uma questão né Lucas não sei Lucas não né não assim não não eu acho que a posição do Lucas você pode tirar o Luciano e tirar mudar o Lucas de posição exato então mas daí seria a segunda decisão o Carpino não tem nada a ver com a decisão do Dorival lá atrás contra o Flamengo a segunda decisão que o Luciano vem cá você vai para o bando né e o como você falou uma coisa é o Abel falar isso uma coisa o Dorival falar isso uma outra coisa é o Carpini falar isso no início de trabalho com o cara grandão mas é assim é porque a gente fica loucubrando para mudar o sistema e tornar um time um pouco mais compacto não vai sair o Lucas não vai sair o Caleri não vai sair o Rato sairia o Luciano aí na prática pensa o seguinte na prática pensa no seguinte cenário o Carpini vai fazer o seu quinto jogo o que você faria se fosse o Carpini então vou chegar lá vou mas eu vou falar o que eu faria a gente vai chegar no que é o quinto jogo dele né isso quinto jogo a vez do Plirão só só ganhou e empatou um e ainda quebrou o tabu com esses caras aí quebrou o tabu desse jeito daí tem um jogo contra o Palmeiras que é uma decisão compacto não sei que tal o Carpini fala não vou mexer vou tirar o Luciano 40 do do primeiro tempo gol do Palmeiras qual vai ser o grito da torcida no estádio ele pode mudar é Luciano e aí qual vai ser a conversa do Carpini depois do jogo é eu errei é você concorda que ele não tem ele não tem um livro escrito para para de acertos para 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 justificar um erro a gente vai conhecer o Carpini treinador então portanto portanto eu qual que é a característica porque porque onde eu quero chegar mas ele tá pensando mais nele é isso é mas 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 é compreensivo mas é compreensivo mas eu não tenho lugar de fala mas aí eu não né é compreensivo e quando ele pensa só nele ele talvez não pense só nele no seguinte sentido ele vai com a escalação lá do do jogo do 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 Corinthians perde perde o jogo de 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 carimbado de professor Pardal com cinco jogos ele não vai ser fala pô o cara acabou de ganhar eu também faria o mesmo então se eu fosse ele faz e faria isso e eu não acho que isso é só pensar nele é também pensar no daqui São Paulo para frente mente do São Paulo porque se o cara faz uma dá um faz uma uma mexida dessa e dá errado ele é professor Pardal de hoje até até o fim da que ele foi embora ele tá carimbado ele perde um título com ele perde o título Palmeiras com a digital dele se ele perder com o Luciano no banco a carreira de São Paulo vai ser vai ser um inferno perde um título para o Palmeiras com a digital dele porque ele é o Carpini né é essa frase o Carpini é assim é o cara perder o eu entendo eu entendo eu entendo eu tô dizendo que tem várias coisas vamos pensar é uma coisa que a gente faz brilhantemente o programa é bom o nosso mular tá pronto lá para entrar também aqui ó vamos pensar o seguinte ele tira o Luciano e coloca um um jogador de marcação sei lá coloca o Luiz Gustavo por exemplo ou ou outra característica ou outra tudo bem tudo bem o Galopo ou o Ferreirinha ou o Eric ou ótimo sei lá qualquer ótimo seja lá qual for a situação mudando a posição do Lucas isso Lucas mais por dentro e põe um cara do lado esquerdo alguém que ajude fazer o corredor em cima da dobra que se tiver se jogar o Marcos Rocha vai dobrar Marcos Rocha e Mike exato seria mais lógico não é isso exato exato e perde o jogo com Luciano no banco não a carreira dele vamos vamos imaginar o futebol como ele é 90 minutos ele pode pôr o Luciano sim mas mas sim mas se ele ganhar ok se ele perde a o o pardalismo dele para quem nos assiste ficará absolutamente claro e ele vai carregar esse carimbo por muito tempo e outras palavras até que ele ganhe um campeonato até que ele mude lá para frente agora pensa como um treinador não não mas pensa um como um treinador não é porque é porque você não é porque vocês estão colocando vocês estão colocando ele não mudou né exatamente ele não mudou ele não mudou o ano inteiro aí na final ele não mudou aqui a questão aqui não é pardalismo é o contrário é pragmatismo pardalismo é jogar com quatro quatro dois e para uma final de um jogo único e no quatro dois quatro isso é pardalismo mas o pardalismo não mas a linha entre o pardalismo e o pragmatismo é muito fininho é o Luciano é muito fininho se o cara mexe e dá errado depende do tipo da mudança não uma coisa ele pensar que estrategicamente ele vai ganhar o jogo porque ele vai colocar o ferreirinha na ponta e o ferreirinha que vai decidir o jogo não é isso que eu tô falando eu tô pensando para se preocupar com o palmeiras não ele pode a preocupação pode ser com o palmeiras mas eu eu insisto que o nosso mular faria vou perguntar para ele vou ler primeiro luiz aliás eu o que eu faria o Luciano no banco aí tá vendo então eu tô falando o que eu eu tô dizendo a situação do técnico eu acho que um consenso aqui nosso o melhor São Paulo para enfrentar o palmeiras e ter chance de ganhar é com o Luciano no banco é consenso isso na minha visão sim acho que sim mas mas eu não sei se é o melhor para é certo pode ser o melhor para este momento pode dar certo se der errado vai dar errado aí vai dar ninguém nenhum de nós vai com a nossa ideia segurar o carpini no carro exatamente eu vou ouvir o Raí vou só falar uma frase que para mim resume mexer na escalação e perder a mãe está falando aqui que é Luciano no banco mexer na escalação e perder com o Luciano no banco ou qualquer outra mudança é a derrota do Carpini perder é a derrota do Carpini é verdade perder com o time que ganhou do Corinthians é a derrota do São Paulo é isso aí é a derrota do São Paulo eu entendo eu entendo que não é fácil então pega o café com o leite de novo aí não dá né ele ganha mas ele não perde não separe os meninos dos homens é ou ele ganha e perde ou ele só ganha e não perde só que uma coisa você ter 3 anos nas costas ah mas ele é técnico do São Paulo 3 anos nas costas 2 Libertadores 10 brasileiros 5 Copa do Brasil até aí eu mudo aí eu coloco o Vanderland no banco eu faço o que eu quiser o cara tem 5 jogos tá bom o cara vai 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 o jogo mais importante da vida dele tem total coerência e aí ó vou passar para o Raí quero saber o que ele acha e o Luiz fala assim se mudar e perder parte da imprensa incluindo Arnaldo vão dizer que errou se não mudar vão ficar porque não mudou e parte da imprensa se aconteceu que já aconteceu um milhão de jogos do Mike dobrar com Marcos Rocha do lado direito e o São Paulo perder porque o Luca joga agora do lado esquerdo vai ser culpa de quem sim porque o Dorival não jogava assim não tudo bem mas o Dorival não é mais técnico do São Paulo não só tô dizendo que essa é uma novidade dele o posicionamento novo do Lucas é verdade é do só do Carpini é o lado esquerdo do Palmeiras contra o lado direito do São do esquerdo do São Paulo contra o lado direito do Palmeiras que decidiu Libertadores é bom você deixar claro não dá para ignorar isso também gente o Luciano Lucas e Caleri é do Carpini é do Carpini tudo bem então se ele ganhar o jogo ele tá de parabéns ele perdeu também pode ter mas é um time que foi que jogou mas é o estado que quebrou o tabu que ganhou três jogos que empatou um só mas não é o que é o que aparenta ser a gente tá falando de um mundo ideal e pensando no confronto ok mas o mundo para fora desse estúdio vai vai chapelar mas vai carimbar o Carpini imediatamente é verdade já virou o professor o mundo fora do estúdio é o do Raí Monteiro que tá lá no Mineirão a última vez que ele foi numa cobertura dessa ele voltou com a queimadura de terceiro grau tá com protetor solar não tá só você voltou com queimadura de terceiro grau como nossa na alma como teve uma queimadura na alma também mas vamos lá é o que que você acha é as lembranças de Montevidéu e Córdoba nesse sentido não são boas né muito calor mas aqui o tempo tá bem tranquilo não tá muito sol não não acho que voltarei tão atrapalhado pelo sol bom sobre essa questão aí da formação do São Paulo para esse jogo acho que tem um aspecto importante que vocês obviamente estavam discutindo aí que é quão quanta capacidade física vai ter o Lucas para fazer esse corredor pelo lado esquerdo se ele for de fato escalado por ali lembrando que no primeiro tempo do jogo em Itaquera na terça-feira ele sentiu bem no comecinho do jogo né tava acompanhando o jogo do estádio e aí ele encostou ali no banco conversou com Carpini um pouco passou a mão na coxa o Carpini colocou o Galop e o Ferreirinha para aquecer no primeiro momento depois ficou só o Ferreirinha no processo de aquecimento uns cinco minutos depois o Lucas voltou lá fez um sinal positivo para ele e continuou durante todo o primeiro tempo naquele jogo que foi o grande teste do São Paulo até aqui na temporada pelo menos do ponto de vista de adversário muitas vezes o Corinthians teve uma vantagem pelo corredor direito que não foi aproveitada muitas vezes o Fagner passou para um mano a mano ali com o Wellington justamente porque esse retorno para recompor não é a principal característica do Lucas né e ele mesmo falou sobre isso claro que se for escalado por ali vai tentar ajudar vai tentar recuar vai tentar recompor mas não é o principal que ele pode e consegue fazer né então acho que esse ponto de entender como fisicamente ele estará para esse jogo depois de ter jogado na estreia ficado de fora do restante dos jogos e jogado por 45 minutos em Itaquera vai ser um aspecto para o Carpini avaliar e entender o que pode acontecer se o Lucas for devolvido a essa posição mais centralizada de 10 acredito eu que vai o galopo pelo lado esquerdo não acho que ele vai escalar o Ferreirinha como acenou em algum momento em Itaquera né por trocar o Lucas pelo Ferreirinha acho que para esse jogo se ele for devolver o Lucas a posição mais central e tirar o Luciano do time ele vai de galopo e aí Tira se você me perguntar se acho que ele fará isso acho que não meu palpite é que ele vai com o Lucas, Luciano, Wellington Rato e Jonathan Caleri num quarteto ofensivo como bem gosta Arnaldo Ribeiro ó, o Raí colocou um outro ingrediente nessa decisão né e aí pode ser uma defesa para o Carpini para depois do jogo o caso perca fazendo a mudança por que não colocou o Lucas? por que não tirou o Luciano? eu coloquei o Lucas centralizado porque fisicamente ele não conseguiria fazer o papel pela esquerda aí ele tem uma defesa né defesa só, defesa da imprensa o Luciano acho que ele não vai entender a defesa a outra opção seria ele começar com o Lucas fora e o Luciano titular sem que para o Lucas jogar o segundo tempo o Luciano está inteiro fisicamente e aí a questão física ele explica plenamente poderia fazer isso e aí é a vez que o Lucas vai para o banco de reservas e vai apanhar do mesmo jeito, mas não importa vai apanhar é que assim, o Dorival como é que o Levir falava? o burro de sorte burro com sorte o Dorival ele tem muita sorte também no São Paulo nas questões administrativas do grupo ele é bom nisso mas na verdade ele não precisou se dispor com ninguém por que o Luciano tinha sido suspenso para o jogo contra o Corinthians e aí o time que ganhou do Corinthians eu não vou poder meter cara, acabamos de ganhar do Corinthians tem a final semana que vem vai jogar o time que ganhou do Corinthians então o Luciano no banco ali não era uma aberração agora depois ele passar o segundo depois da Copa do Brasil jogando na Vera passar as férias treinando começar não sei o que lá agora agora é uma outra conversa é um outro comandante uma outra conversa o Dorival não precisou ter essa conversa o Dorival ah, o Rames depois o Dorival ele escapou dessas coisas o Carpini vai ter que lidar com isso com o Luciano eventualmente na reserva com o Rames que nem Rames ser relacionado ou não é uma questão vai não dá para ser controle de carga para sempre exatamente se ele for relacionado sai alguém do banco e está todo mundo jogando no banco do meio para frente vai sair o Nicão está jogando vai sair o não pode levar para bater pênalti o Rames eu prefiro o Nicão bater no pênalti é então eu acho que o Carpini tem é por isso que eu divergi do Rai no início ele tem mais opções mais dúvidas mais incertezas do que o Abel com toda convicção porque além de ser um técnico recém-chegado tem para que o time do lado o Abel está fresco o dele não está exato além disso o do Palmeiras nem jogou tudo bem mas até domingo tem tempo mas é diferente o que a Maria está falando é que assim um dos titulares absolutos o Lucas tem uma questão é uma questão o Guilherme aqui fala não há nada mais fácil do que ser analista de futebol é tudo perfeito por isso que ele escolheu essa profissão meu caro Guilherme não sei do que você faz qual é a sua profissão mas a gente escolheu direitinho a gente quer uma moleza esse é o negócio entendeu e aqui o Sil Gattarino fala o seguinte que absurdo o debate no G4 Bando Esportes os caras falando em demissão alguém falou em demissão? do Carpini em caso de derrota do São Paulo para o Palmeiras não falamos isso não o nosso trabalho é fácil mas a interpretação é difícil se ele perder a decisão com assinatura dele ele vai ter ou com indisposição no grupo que seja o que for ele vai ter problemas na sequência quem vai ser demitido fica tranquilo não também acho que não ele ganhou ele tirou muitas coisas das costas do São Paulo com a vitória evidente porque isso também está sendo colocado né Rai não dá para tirar da conversa estamos falando do Palmeiras que tem o trabalho de 3 anos com o Abel ganhando 200 Libertadores 500 Brasileiros mas é totalmente diferente o Palmeiras tem jogadores que fazem 3, 4 funções durante o jogo o São Paulo não tem o São Paulo não tem por mais que o elenco seja bom e equilibrado o São Paulo não tem essa característica de ter jogadores com exceção de alguns poucos um deles especificamente o Rato o Caleri não vai o Caleri não vai fazer outra função que ele faz o Luciano não vai ser segundo atacante ao lado do Caleri o Lucas tem uma limitação física para jogar para fazer o corredor onde o Palmeiras vai dobrar em cima dele horas está explicado isso em tese antes do jogo começar parece óbvio não não é óbvio é real é verdadeiro agora a implicação que vai ter isso em cima do Carpini nós também sabemos como funciona e nós cinco aqui mais um editor que é muito bom e gosto do time que ele torce novo se cuida aí Rai é o seguinte presta atenção nisso nós não vamos segurar o cara ele vai ter um carimbo de pardal na testa e vai levar isso até o final da vida dele até que ele faça diferente ou ele tem um roupante de Wanderlei do Xemburgo quando chegou ao Palmeiras usava camisa de seda e várias correntes de ouro e diga é o meu time e acabou ponto final e ele vai levar isso para o bem e para o mal também vou fazer uma vou fazer uma uma pergunta para o Raí e para o Arnaldo e para a Marília e para o Massini e para você que está em casa é uma situação hipotética o Dorival não foi embora do São Paulo falou não para a seleção era ele o treinador ele tinha esses caras aí não tem o Nestor ele ia fazer o que? ele ia mexer no time ia colocar o galopo o que que ele ia fazer? se ele viesse da quebra do tabu contra o Corinthians ele não ia mexer ele ia repetir o time ia repetir o time então por que que o Carpini tem que mudar? não, então porque a gente está tentando conhecer o cara agora eu não sei qual que é a do Carpini não, porque a gente está pensando num time mais mas ele perguntou o que ele ia fazer ele ia repetir eu acho que tinha que mudar? eu acho que tinha que mudar é uma coisa diferente é uma coisa diferente é uma coisa diferente mas sabe que eu não consigo entender Tironi? quando você defende assim, então o Carpini ganha mas o Carpini não perde o São Paulo tem nos últimos quatro anos uma sequência de disputas com o Palmeiras com técnicos diferentes que o Crespo ganhou mesmo com o Abel campeão da Libertadores o Dorival ganhou com o Abel campeão do Brasileiro o Carpini pode ganhar o Carpini ganhou o primeiro jogo do final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras então não dá também só para falar que só porque é o Carpini então está tudo bem o que acontecer domingo porque é o Palmeiras do outro lado não não dá né? é claro que não está tudo bem porém acho que tem tem vários atenuantes na conversa mas claro que tem mas claro que tem porque se o Dorival toma uma cacetada no Palmeiras tomou eu sei e pois é tomou e passou ileso quase um ou outro falar pô perdeu mas ganhou a Copa do Brasil né? mas ganhou não sei o que mas é não sei o que é o Dorival o Carpini não tem isso o Carpini cara o Carpini não tem escudo nenhum é o cara que acabou de chegar eu concordo com tudo eu só acho que não dá para pensar eu acho que ele não pode só pensar no carimbo que ele vai ganhar depois do jogo sabe? igual a gente falou em outros jogos perdeu bem não eu acho que a tem um jogo para jogar e eu acho que ele precisa fazer o melhor dele é o que que ele vai priorizar? a sensação o pensamento a a noite perdida se não der certo ou ele vai priorizar a melhor estratégia para o jogo de domingo? mas não é só isso mas não é só isso tem muita coisa quem vai jogar na lateral direita do São Paulo? a gente está focando no tema que é o pior é o melhor deles mas aí o Luciano pode resolver o jogo mas eu não estou falando do Luciano só não não é só isso que você está falando que está em jogo quero ouvir o Raíl uma coisa está ligada a outra até aí pessoal foi o vídeo de hoje aí é o debate da partida de domingo entre São Paulo e Palmeiras Palmeiras e São Paulo clássico paulista jogaço lá no Mineirão tem tudo para ser um grande duelo gostou do vídeo? deixa o seu like se inscreva no canal ativa o sininho das notificações forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Total Plus 99 e aí e aí e aí e aí